Isso é uma coisa gostosa também, de ficar em um castelo. Fábio, fiquei em um castelo. Você ficou? Fiquei em um castelo. Existem castelos menores que chamam Domaine, que são castelinhos menores. Então, hoje tem mil sites na internet que você pode pesquisar e você pode alugar castelo por noite. Você pode ficar uma semana. E a gente ficou em um castelinho hotel, um charme, chama Domaine de la Tortinière e fica perto de Tours. Então, assim, é super pequeno, são sete quartos, eu acho, três andares, todo barroquinho, todo charmoso o castelo. E aí existe um restaurante maravilhoso, gente. Não é um lugar caro, é um lugar tranquilo. E aí todo mundo janta nesse restaurante e depois todos vão para a sala da lareira conversar e tomar café. E é um charme, é uma experiência que vale muito.